Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal sobre o auxílio emergencial. Peço a vocês que assistam esse vídeo até o final, porque todas as informações são muito importantes e eu não quero deixar vocês com nenhuma dúvida. Já clica no gostei também, que é muito importante para divulgar esse vídeo para mais pessoas. Então clica no gostei, deixa o curtir, que é muito importante. Compartilhe em grupos de WhatsApp e no Facebook. Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que eu lanço aqui no canal. Vamos conversar passo a passo tudo o que rolou e como vai funcionar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Assista o vídeo até o final, que eu vou falar também das pessoas que ainda estão em análise, mesmo com o anúncio da segunda parcela do auxílio emergencial. Bom, então o calendário do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Então, o pagamento, o cronograma começa a partir de segunda-feira, dia 18 e seguirá até dia 13 de junho. Ou seja, um período de pagamento muito maior do que na primeira parcela, de acordo com o governo, para não formar filas enormes nos bancos e não gerar aquela bagunça que foi o pagamento da primeira parcela. Atenção para uma mudança muito importante. De acordo com o presidente da Caixa e com o ministro Nix Lorenzoni, foi alterado a forma de pagamento, o recebimento do pagamento para os trabalhadores que se inscreveram no aplicativo ou site da Caixa e que informaram uma conta já existente para receber o benefício. Quem se inscreveu pelo app ou pelo site para receber e indicou uma conta já existente, a partir dessa segunda parcela, também vão receber em uma poupança digital. Preste bem atenção. Então, quem se inscreveu e indicou uma conta já existente, também vai receber por uma conta social digital que será criada pela Caixa. Esse recurso, ou seja, o valor da segunda parcela, até então não poderá ser feito transferências. Só poderá ser usado para pagamento de contas e boletos. Não, até o primeiro momento, não poderá ser feita a transferência. Porque depois, esses recursos aí restantes, caso você tenha movimentado um pouco a sua conta, pagando contas, boletos, o restante será então transferido para a conta que você indicou, a sua conta já existente, quando você fez o cadastro. Então, até o primeiro momento, você só poderá pagar contas e boletos com o seu valor gasto emergencial na conta social e, posteriormente, os recursos que ainda sobraram, o valor desse essencial que ainda sobrou, caso você tenha pagado contas e boletos, aí sim ele será transferido para a sua conta que você indicou no início do cadastro. Espero, então, que vocês tenham entendido como que vai funcionar isso. Isso para aquelas pessoas que informaram uma conta já existente, certo? Vão receber, em primeiro momento, na conta social digital da Caixa também e, posteriormente, esse recurso, o valor do auceano emergencial, será transferido para a conta que você indicou. E como que isso vai funcionar? E quando que poderá ser transferido esse valor da conta social ou sacado em espécie para essas pessoas? Vai funcionar da seguinte forma. Todos que receberam a primeira parcela vão receber aí na conta social digital, aqueles que se inscreveram pelo app e pelo site, e a partir do dia 30 de maio vai poder sacar o valor ou transferir o valor. E, de acordo com a data de nascimento também, a partir do dia 30 de maio vai poder sacar esse valor ou fazer transferências. Para quem recebe o Bolsa Família, o calendário é outro, é diferente. Os beneficiários do Bolsa Família vão receber nas mesmas datas e da mesma forma que já recebe há mais de 10 anos. Já os saques em espécie deles, desse grupo de pessoas do Bolsa Família, começam na segunda-feira, dia 18. Também com aquele mesmo padrão, começando com quem tem o NIS do cartão final, começado com 1. Vamos, então, ao calendário de fato. Prestem bem atenção agora, então, nas informações. Repetindo e reforçando sempre, todos que se inscreveram pelo app e pelo site, já receberam a primeira parcela e indicaram uma conta já existente, e aqueles também que não indicaram conta, que não tinham contas, ou seja, todos que se inscreveram pelo app e pelo site, vão receber nos seguintes dias. Por data de nascimento, janeiro e fevereiro, vai receber na conta social 20 de maio, quarta-feira. Março e abril, vai receber dia 21 de maio, quinta-feira. Maio e junho, nascidos em maio e junho, recebe dia 22 de maio, sexta-feira. Nascidos em julho e agosto, recebe dia 23 de maio, sábado. Nascidos em setembro e outubro, recebe segunda-feira, dia 25 de maio. E nascidos em novembro e dezembro, recebe dia 26 de maio. Esse é o calendário do pagamento da segunda parcela. Para o Bolsa Família, como vocês sabem já, é a partir do dia 18 de maio, pelo número final do NIS. E vai aí até o dia 29 de maio também, terminado com o NIS zero. E agora o calendário de saque. Preste bem atenção. Isso aqui é quando todos vão receber. Novamente reforçando aqui, ninguém vai receber pela conta que indicou. somente por conta digital. E o calendário para saque da poupança social e transferência para a conta indicada. Ou seja, então a partir do dia que eu vou falar aqui para vocês, vocês vão poder sacar o dinheiro da conta social e também fazer transferências. Vamos lá então. Calendário de saque da segunda parcela. O calendário de saque, vocês podem ver, que ficou bem mais espaçado do que o calendário de recebimento da segunda parcela. O calendário de saque vai ser apenas um mês por dia. Então, nascidos em janeiro vão poder sacar ou fazer transferências a partir do dia 30 de maio, no sábado. Nascidos em fevereiro, 1 de junho, segunda-feira. E assim prossegue um mês a cada dia até o dia 13 de junho, sábado, que é para quem nasceu em dezembro. Então, o calendário de saque vai ser um mês por dia, começando no dia 30 de maio até o dia 13 de junho. Ou seja, vai ser aí quase duas semanas para todo mundo conseguir sacar o valor da segunda parcela do auxílio amanhecial, certo? Bom, informações ditas já, bem detalhado para vocês. Reforçando novamente que, ao primeiro momento, todo mundo vai receber pela poupança social. Até aqueles que na primeira parcela não receberam pela poupança social, vão receber no primeiro momento. E a partir do dia 30, vai poder sacar esse valor da poupança social ou fazer transferência para a conta que você indicou e recebeu a primeira parcela, certo? O governo deixou vazar também que 50 milhões de brasileiros até o momento são aptos a receber o auxílio. Ou seja, não foi divulgado ontem na live pelo presidente da Caixa quantas pessoas que estavam em análise e foram aprovadas para esse último lote da primeira parcela. Prestem bem atenção. Ontem não foi divulgado quantas pessoas foram aprovadas para esse último lote da primeira parcela do auxílio emergencial. Mas, como era 50 milhões, ao que tudo indica, 8 milhões daqueles 17 milhões que estavam em análise vão receber ainda o último lote da primeira parcela. E, de acordo com o presidente, que anunciou ontem na live, ele pagará entre hoje, sexta-feira, dia 15, e amanhã, dia 16, mais um lote referente à primeira parcela. Desse número de pessoas, que devem ser 8 milhões, são incluídos aqueles que tiveram dados inconclusivos no cadastro e aqueles que estavam em análise desde o dia 7 de abril, ou seja, desde o primeiro dia que começaram as inscrições do auxílio emergencial. Então, entre hoje e amanhã, mais 8 milhões de pessoas que não receberam a primeira parcela vão estar recebendo o valor referente à primeira parcela. Então, fiquem atentos, todos vocês que não receberam, no aplicativo e no site da Caixa Auxílio Emergencial e também no site da Dataprev para consultar se você já foi aprovado para receber o benefício. Ao que tudo indique, o que ele informou na live junto com o presidente da República, Jair Bolsonaro, ontem à noite, 8 milhões vão receber, entre hoje e amanhã, mais um lote referente à primeira parcela do auxílio emergencial. Certo? Então, espero que tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês referente a como vai funcionar a segunda parcela do auxílio emergencial. Certo? Reforçando novamente, todo mundo vai receber a poupança social a partir do dia 20 de maio, quarta-feira, agora, e o pagamento segue até dia 26 de maio para todas as pessoas na conta social digital. E a partir do dia 30, essas pessoas vão começar a poder sacar o valor das suas contas sociais da Caixa e transferir os valores. Certo? Então, é isso. Vamos aguardar por mais novidades. Mas, isso foi publicado no Diário Oficial da União. Certo? Então, é da fonte diretamente do Diário Oficial. Então, eles devem cumprir tudo isso. Certo? Vamos aguardar por mais novidades. Divulguem esse vídeo ao máximo, compartilhem grupos de WhatsApp e no Facebook. Não se esqueça de clicar no botão curtir, no botão gostei, joinha para cima e se inscrevam no canal ativando o sininho. Um forte abraço a todos. Muita fé que agora realmente todos vão ser aprovados para receber esse último lote do auxílio. Forte abraço e valeu!